Música Direto da sexta cruzeira a gente conversa com Maria Helena Jacques Gente, ela é a diretora, eu acho que todos conhecem Do Colégio Madri Bárbara, que é um dos grandes referenciais na área de educação de todo o estado E no Vale do Taquari, uma escola centenária, importantíssima E que está se modificando pra caramba Antes que eu perguntar o que você anda pensando lá que já está em reforma Maria Helena, tu que és uma cidadã cruzeirense, o que está achando da feira? Está bonita, né? A feira está maravilhosa e eu quero aproveitar a oportunidade Para cumprimentar na pessoa da Patrícia, as demais da comissão organizadora Por essa dedicação, pela organização e pela receptividade E o cartão de visita que estão apresentando a todos os nossos visitantes Eu me orgulho por essa terra, por ser filha de Cruzeiro do Sul Apesar de que trabalho em lajado e amo, amo de paixão o Colégio Madri Bárbara e a comunidade escolar Eu tenho que aproveitar e te perguntar O que está acontecendo lá no Madri Bárbara com as construções novas? O que é aquilo afinal? Eu posso te dizer, David, que essa construção foi um dos sonhos que nós tínhamos dentro do nosso planejamento Nosso plano e agora simplesmente a gente está colocando ele em ação e execução Nós estamos colocando em prática agora uma construção nova para a educação infantil Onde nós estamos ousando E se isso está acontecendo, é graças ao trabalho de equipe A confiança que a mantenedora e a congregação tem Pelo trabalho e a competência dos nossos professores Da comunidade escolar, da associação de paz e mestre E em especial também das irmãs E eu quero oferecer já a comunidade lajadense e também Cruzeiro do Sul Que em breve poderão visualizar num outdoor Essa grande construção que é a educação infantil Queremos ousar a partir já dos quatro meses de idade E almejamos de dois pisos Mas estamos já verificando a possibilidade de ser de três pisos Que bacana, Maria Helena, vai ficar lindo E tem tudo a ver com a história, com a tradição Com a importância do Colégio Madre Bárbara Parabéns Muito obrigada, David E quero desejar à comunidade de Cruzeiro do Sul Muito sucesso Especialmente aos expositores e à comissão Que tanto lutaram por este grande evento Muito obrigada Isso aí, brigadão Direction home Like a complete unknown Boa! Boa!